Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um mapa muito bom, mas tipo, muito bom, com todas as informações do jogo que vai te mostrar tudo que você pode querer saber sobre o Genshin Impact, sobre missões, sobre rota de farm, enfim, é muita coisa, então vem aqui pro vídeo, já se inscreve no canal se você quiser mais conteúdo de Genshin Impact, comente aí embaixo, deixa o like e vem pra minha live que eu vou jogar muito isso aqui com vocês. Bora, bora. Então galera, qual que é o rolê desse mapa, né? Basicamente, esse mapa te mostra tudo o que você quiser saber, mas se você quiser, aqui no meu Discord eu já criei um canal com um print de tudo que tem aqui, todos os baús, todos os anemóculos, todos os óculos, missões secretas e talvez eu coloque mais coisas conforme for atualizado. Por exemplo, eu acabei de ver que já tem rota de farm também, então eu vou colocar a print ali também. Então vamos lá, é aqui, você escolhe primeiramente o que você quiser saber, o que você quiser achar no jogo. Você vem aqui, você quer ver todos os anemóculos? Olha aqui, tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. A galera realmente, olha, mandou muito. Esse mapa aqui, pra quem não sabe, é um mapa da comunidade que todo mundo pode usar as coisas, sabe? Então, ó, você quer ver os anemóculos ou você quer mostrar tudo o que você tiver direito aí, ó, baú e tudo mais. E... É isso aí, entendeu? Olha, olha o tanto de coisa que tem aqui. Por isso que lá no Discord eu deixei o print com as coisinhas separadas, que é mais fácil, né? Eu vou limpar aqui as coisinhas. E é o seguinte, se você quiser rota de farm, né? Rota de farm é muito importante também nesse jogo, pra caso você não tenha mais quest, assim, pra fazer, o que eu acho meio difícil, né? Mas se você estiver precisando upar, não tem quest e precisa fazer a história principal, inclusive se você quiser dicas de como upar mais rápido nesse jogo e tudo mais, fala comigo nos comentários que eu vou fazer um vídeo pra você. Então, vamos lá. Ó, aqui tem o teletransportador, só que isso aqui já mostra no mapa, então tá de boa, né? Os anemóculos, tem os geóculos também, mostra todos os geóculos aqui, ó. É... não... ó, tem uma coisa muito importante, tem uma coisa muito importante, então presta atenção. Pode ser que pro seu nível não dê pra abrir alguns, entendeu? Por quê? Porque alguns só vão liberar depois que você estiver num certo nível. Então, pode ser que o que você estiver indo olhar não tá ali, porque você não tá no nível certo pra olhar aquilo ali, certo? Mas, de resto, ó, tem aqui os templos também, tem as estátuas, ok, os artefatos. O que que são os artefatos? É... essa aqui é rota de farm, na verdade, desculpa. Olha, a rotinha de farm é... vamos deixar o negócio de teletransportar. Ó, você dá o TP pra cá, por exemplo, e vem pra cá matando as coisinhas. Por quê? Aqui é onde vai ter bichinho pra você matar, entendeu? Aí daqui, ó, vamos supor, daqui você vem, passa e pode vir pra cá também. De cá, você vai passando pra cá e já vem direto pra cá. Então você já dá o teletransporte direto pra cá e vai pra ali. E aí você teletransporta pra cá e vai pra cá. E no meio desse caminho vai ter coisinha pra você farmar artifacts. Que eu não sei direito, eu não tô lembrando o que que é isso. Mas aí se você quiser farmar monstros, no caso, né? Se você quiser farmar monstros, você dá o TP aqui pro negócio. Você vem por esse mesmo caminho aqui, que nesse caminho aqui vai ter muitos monstros pra você matar. Aí se você quiser aproveitar, você já ativa os minerais aqui, ó. Pra saber se vai ter algum mineral. Ó, por exemplo, nessa rota de farm aqui vai ter um mineral. Que dá pra você passar farmando os monstros. Você coleta esse mineral e continua farmando os monstros, por exemplo, entendeu? Baú também, você pode selecionar aqui. Ó, tem aqui, você teletransporta, vem por essa rota, farm o mineral, farm o baú. Depois continua matando os bichinhos pra upar. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui é, assim, excepcionalmente bom. Muito bom mesmo. Eu vou fazer um teste com vocês desse mapa. Eu vou abrir meu Genshin Impact aqui. E vamos lá, vamos ver o que que se vai funcionar ou não, né? Olha, galera, eu vou fazer o teste aqui. Primeiro que eu tô com um mapa aqui no meu celular, não dá pra mostrar direito pra vocês. Mas eu tô com um mapinha no meu celular e é basicamente eu vou dar um teletransporte aqui pra essa estátua. E aqui embaixo dela, mais ou menos nessa região aqui, é pra ter um anemóculo. Anemóculos. Chame como quiser. Vamos lá. Vamos lá. Ó, deixa eu só olhar direitinho. É indo pro rumo da água aqui, ó. Então vamos pro rumo da água. Eu tenho medo de já ter pegado esse anemóculo. Olha ele ali. É ele ali, não é? Ó, tem um baúzão aqui. Deixa eu ver se esse baú aparece aqui, galera. Deixa eu ativar o baú. Select, ó. Ó, esse baúzão aqui, galera. Ó, esse baú aqui, ele não apareceu. Por que que pode acontecer isso de não aparecer algumas coisas, galera? Porque esse mapa, ele é feito pela comunidade e a própria comunidade atualiza ele, sabe? Então, pode ser que simplesmente não viram ele e não colocaram ali até hoje, entendeu? Agora, cadê o anemóculo que eu tinha visto? Ali, ó. Ele tá ali em cima. A minha pergunta é como eu vou pegar ele. Vamos jogar um foguinho aqui. Ó, tem um negocinho de gelo ali agora. Mas eu acho que não é pra pegar aquele anemóculo, não. Eu só tô fazendo isso aqui de Nelson mesmo. Ó, liberei um baúzão. Quer ver? Aquele baú ali, deixa eu ver se ele aparece. Eu não sei se esses baús aqui, eles contam aqui no mapa, tá, galera? Porque esses são baús que você desbloqueia fazendo os poderzinhos e tal, né? Então, eu acho que não necessariamente... Os baús que aparecem no mapa mesmo, eles são baús que já... É só olhar e abrir, entendeu? Mas pode ser que eles incluam esse aqui também, eu não sei direito. Como eu disse, é um mapa feito pela própria comunidade, né? O anemóculo tá ali e aqui é o quê? Uma corrente de ar? Eu não sei o que que é isso. Semente do anemogrão são espíritos dos curiosos explodindo com vento mágico que perseguem vocês. Reduzem o consumo de estamina. Use habilidades anemo neles pra criar uma corrente de ventos. Ahn... Ó, eu vou pegar aqui e vou... Soltar um negocinho ali. Ah, eu tenho que usar a skill mesmo. Aí eu vou aqui... E pego o anemóculo. Delícia, delícia. O que vocês acharam, gente? Gente, eu achei muito massa essa iniciativa dessa galera aí que fez isso na comunidade, né? Então, sempre que você estiver jogando, você pode fazer isso. Você pode descobrir alguma coisa e colocar lá no mapa também. E vem pro meu Discord, vamos conversar sobre o jogo por lá. Se vocês gostarem, eu vou fazer o Genshin Impact ser um dos principais temas do canal. Mas eu preciso que vocês me dêem um feedback positivo pra isso. Então eu vou ver o que vocês quiserem. Portanto, deixem o like, comentem e se inscrevam no canal através desse vídeo também. Desde já, muito obrigado. Papai, amo vocês. Vem pra live. Fui. Tchau.